Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Comigo tá tudo bem? Estou aqui pra fazer agora um vídeo, eu estava prometendo pra fazer no meu canal O box dos DVDs dos Cavaleiros do Zodíaco, a série clássica Incluindo aqui os 21 DVDs da série clássica da Saga do Santuário, Asgard, Poseidon Com 114 episódios, uma caixa enorme, linda, com boa qualidade de papel Não é totalmente magnífica, mas é uma caixa excelente, material bom aqui São a coleção dos 21 DVDs, aqui os primeiros são dos Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata Depois vem a Batalha do Santuário e a série que eu mais gosto aqui de Asgard E depois os 3 últimos DVDs de Poseidon Vem a de Asgard, a saga mais favorita, a saga mais emocionante que eu acho É a série de Asgard, não sei se é porque foi um dos primeiros episódios que eu assisti Que é o primeiro episódio que eu assisti lutando com o Fenrir Bom gente, antes primeiro, se você está conhecendo esse canal pela primeira vez Se você é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever logo aqui abaixo Tá ok? Se você já está inscrito no meu canal, muito obrigado pelos mais de 30 inscritos 35, 36 inscritos, estão crescendo aí, obrigado galera por estar aí, se inscrever no meu canal Se você é novo aqui, se inscreva para você receber meus vídeos em primeira mão Bom gente, esse vídeo aqui eu vou ter que fazer em duas partes, vai ser um vídeo um pouco longo Bom gente, esse box aqui eu paguei na época, foi em 2012, 180 reais Eu não lembro se foi na Saraiva ou Submarino ou se foi no Extra Não recordo bem qual foi a loja virtual que eu adquiri esse box Mas tem tantos DVDs aqui e vou agora abrir para vocês cada disco aqui para o Pats Separar aqui e organizar, porque é muito DVD gente Vou separar aqui, bom, vamos começar aqui O primeiro DVD com ceia na capa, realmente Uma capa até bacana E arte interna, bonita, não é como o da Saga de Ages Que totalmente branco, não tem arte interna Isso aqui, ainda bem né, que fez um favor de ter arte interna E aqui vamos no disco 2 Vou colocar de novo aqui Com Shiryu Parte traseira Também todos com arte interna Aqui a arte do DVD também é bonita, tipo um cromado Aqui mostrando a arte de todas as coleções de DVDs Da série Saga de Ages, filmes, série clássica Aqui a terceira Capitão Yoga Também com a bela arte interna E também com acabamento do DVD Com a bela arte Aqui, agora o quarto DVD O cabarei que todo mundo ama né Que ele é sensível, amável, delicado Shun de Andromeda né É bonitinha a capa, bem rosa DVD um pouco rosa também né, adorei Olha aqui que magnífico gente E o Pica da Galáxia aqui Icky de Fênix É o Cavaleiro Fodão Que resolve para resolver toda a bronca do irmão Shun Icky E aqui está Caprichada também, toda a arte Magnífica E agora o sexto DVD Ceia e Marinho Que logo no começo Cogitava muito que a Marinho era irmã de Ceia né Mas totalmente Não é verdade, nada a ver né Eu não começo a acreditar Quando eu comecei a assistir Vou dizer a vocês amigos Vou compartilhar agora Eu assisti o primeiro episódio Dos Cavaleiros do Dia Que foi no dia 19 de maio de 1995 Lá em São Paulo Pela TV Manchete Foi a luta contra Shiryu e Fenrir Aquele Cavaleiro de Lobo né Foi o primeiro episódio que eu assisti Eu não conhecia Esses episódios aqui não Essa armadura aqui Eu chegava a ver uns bonecos assim Nossa, por que essa armadura deles são diferentes Tem esse cinto, essa saia É, eu não sabia que era um dos primeiros episódios Que eu não tinha assistido ainda Os primeiros episódios dele Aqui o Yoga de Sidney com Saori Eu não tinha assistido os primeiros episódios né Eu comecei a assistir de Asgard Já na metade Aí Depois fui ver De Poseidon Aí por isso que fiquei meio boiando assim Porra, essa aí Que Totalmente diferente Essa armadura aqui Principalmente que a armadura do Ike A V2 é toda azul Linda né Essa aqui Eu não acho tão bonita Os Cavaleiros de Aço Aí pronto Eu assisti Depois eu vou ver aqui No DVD qual foi o episódio que eu assisti Bom Foi há 21 anos atrás né gente Comecei a assistir Fila TV Manchete Minha TV era preta e branca TV de tubo Pegava aquele chuvisco ali Mas gente Poder dizer que Era tão encantador Como assistir Uma TV dessa aqui De uma imagem de alta definição Era Magnífico Poderia ser uma qualidade De imagem boa Excelente Mas Cara Era um encanto Você sabe gente Uma coisa tão encantadora Você vê ali Mais ou menos Seis e meia da tarde Vê os Cavaleiros de Zodíaco Às seis e meia Sete e meia da noite Por aí Reprisado também A tarde Aqui ó Começa a saga Do Santuário Os Cavaleiros de Ouro Mude Ares E Doco de Libra Aqui já veio O fundo bem amarelo Já melhora um pouco Com o Miro de Escorpião A gente Era magnífico Naquela época Passar os animes Yu Yu Hakusho Que eu gosto muito também Tinha Samurai Warriors Shurato Sailor Moon Também é um anime Também que eu gosto E Cara Era uma época gostosa Aquela época da manchete A TV faliu De 99 Mas no momento Foi dia 20 de maio De 99 Aí entrou No Garrido de TV Que é a antiga manchete Pra quem não sabe A rede de TV Pode ser que é agora A nova manchete Porque o mesmo prédio Que era a manchete Fundou a rede de TV Com todos os equipamentos Tudo moderno A manchete exibia Todos os animes De graça O Cavaleiros de Ouro E só Assim Não podia pagar A manchete Tava falida Aí ela só Tinha uma condição De deixar exibir Os brinquedos Da Bandai Eu tenho também Alguns Cavaleiros da Bandai Os Cavaleiros de Ouro Que tem um 3 a 4 Tem uns antigos Meio que estão faltando Peças Mas são magníficos Gente Tenho muito É um anime Que eu sou mais Fanático Os Cavaleiros do Zodíaco Não sou fã De Naruto Eu não gosto De Naruto Tem alguns que gostam Naruto não tem nada contra Mas Eu tentei assistir Mas não me envolvi Com o anime Naruto Não consegui me envolver Os animes Que eu sou mais fã Tem uns Cavaleiros Depois Dragon Ball Yu Yu Hakusho Depois Pokémon Gosto de Fly Tem Também Sailor Moon Shurato Digimon Ainda gosto um pouquinho Aqui esse outro DVD O DVD 11 Com Ayori E Máscara da Morte Mas o meu anime Mesmo Que sempre foi Será Vai ser Cavaleiros do Zodíaco Esses episódios aqui Gente Os DVDs Eu terminei de assistir Nesse ano Mas foi em Abril Com a saga de Hades Filmes E esses DVDs Da série clássicas Comecei a assistir Em setembro de 2012 E Vim Encerrar E assistir Agora Em 2016 4 anos assistindo Eu assistia Um episódio por semana Gente Não assistia É 2, 3 episódios Todo dia Que pedem encanto Bem No começo Eu comecei a assistir 3 episódios por semana Depois diminui para 2 E acabei assistindo Um por semana Eu estou pretendendo Daqui uns tempos Voltar a assistir De novo Os Cavaleiros do Zodíaco Começar o primeiro episódio Eu assisti um episódio Por semana Aqui Meu Cavaleiro Sou do segundo Division O Shaka Com o Miro de Escorpião Esse aqui Pode dizer Que é o segundo Cavaleiro mais forte Se nem brincar Ele tem quase O mesmo poder Que em Saga Que o cara Na Saga De Atos Lutou contra 3 Cavaleiros Gente Não é Para qualquer um Não É um Cavaleiro Poderoso Shaka de Virgem Shaka de Virgem É um poder Incrível E ele já Domina o camarada Já Faz perder Os 5 centímetros Pronto Já acabou Não tem Para onde correr Aqui Shura Com Aiouros Shura Eu acho que Esse Bicho aqui Meio Pão com ovo Não é Lá essas coisas Com o Cavaleiro Levou um encorchado O Shiryu Morreu Teve um braço Teve um braço Teve um braço aputado Aqui o Camus O Shiryu Os Cavaleiros Aqui Máscara da Morte Para mim é fraco O Debarão A minha boca Mas faz minha Samu Tem Mu Olha gente Isso aqui é o DVD 14 Ele está autografado Pelo dublador Gilberto Baroli Isso aqui é o autógrafo Teve aqui Vamos Isso dá para focar melhor Aqui Aqui Para o Edson Do Gilberto Baroli Abraça uma coisa assim Que ele escreveu Bem estranho Aqui Foi um evento Que ele teve aqui O Banzai Aí ele pegou Deixa eu colocar A luz mais próxima Aqui Veio para cá Muita sessão Levou esse DVD Aqui Para ele Dar o autógrafo Aqui está O DVD Autografado Pelo Gilberto Baroli O Saga de Gêmeos O cara tem uma voz Incrível Aí eu perguntei Para ele Gilberto O senhor Se você escolher Um dos cinco Cavaleiros de bronze Qual o senhor Dublaria ele Pera aí meu filho Senhor não Senhor está Lá no céu Bom gente Esses são os DVDs Da Saga do Santuário Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu vou continuar Esse vídeo No próximo vídeo Tá Aí eu mostro A saga de Asgard E Poseidon Até mais galera Tchau 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 Tchau